Alfredo tá aqui trazendo aqui as ocorrências das últimas 24 horas porque, ó Alfredo, uma mulher indignada com a fiscalização de trânsito na área central, ela acabou deixando o carro atravessado no meio da rua Paranaíba, no centro aqui de Transagoas, pra protestar, né? Por conta de uma possível autuação aí de trânsito. Conta pra gente em detalhes essa história. Foi isso mesmo que aconteceu, Alfredo? Isso mesmo, Alfredo. Parece aí que tudo indica ser uma autuação de trânsito que não teria deixado essa mulher satisfeita e a mesma se revoltou, atravessou o carro na faixa de pedestre em cima da rua Paranaíba, dificultando a travessia de alguns usuários da rua e a mesma fora do carro gritava, bandos de louco, é só eu parar pra ser mutada. Agora estou parado aqui, não aparece ninguém, mas é só eu estacionar corretamente que aparece alguém para me multar. E fora os xingamentos que foram bastantes. Após esse suposto protesto dessa mulher, a mesma saiu do local, a polícia foi chamada, não tivemos aí o registro de ocorrência, então possivelmente a polícia não encontrou essa mulher, a mesma já teria se deslocado assim que chegou a viatura. Mas chamou atenção, Albert, porque tudo isso aconteceu aqui na área central, movimento, pessoal que vem a banco, vem às lojas para fazer a aquisição dos seus produtos e o fluxo é bastante intenso e principalmente no cruzamento da Paranaíba com as ruas paralelas, a qual tem bastante fluxo de veículos que querem fazer aí a procura de vagas para estacionar, acabaram se deparando com essa cena no período da tarde de ontem aqui na área central, Albert. Você imagina, né? Ela ficou bem chateada, viu, Alfredo? Ela pegou a Rua Paranaíba. Imagina, a Rua Paranaíba é uma das ruas mais movimentadas ali do centro de Telo Zagoso. É a rua ali, de vários bancos ali da cidade, de várias instituições financeiras ali, a Rua Paranaíba. Tem muitas lojas também ali de varejo ali. Imagina, ela estacionou o carro ali, atrapalhou o trânsito e foi protestar. Deve ter tomado mais uma multa ali, né, Alfredo? É, se alguém conseguir identificar a placa dela, possivelmente ela vai receber a notificação em casa. E aí é mais um motivo para ela protestar, para ela ficar revoltada, Albert. Que coisa, viu? Alfredo, fica comigo.